Alô amigos do Manchete Esportiva, o Edson Silva, tudo beleza né? Bom galera, vamos falar um pouquinho sobre o nosso querido Berlândia Esporte Clube O Berlândia que já há algumas semanas encerrou sua participação no Campeonato Mineiro Campeonato Mineiro esse que faz a sua final só amanhã né? Devido a essa pandemia né? Tudo muito atrasado né? Bom galera, mas o que realmente interessa pra gente é o Berlândia Esporte Clube né? E em menos de um mês ocorrerão as eleições para a próxima executiva, para que seja eleita a próxima diretoria do Berlândia E o que nós esperamos disso galera? Eu acho que em primeiro lugar que seja uma eleição limpa né? Uma eleição sadia Sem ataques pessoais nem de um lado nem de outro Que eu acho que isso não acrescenta nada para o Berlândia Esporte Briga Para nós não tem nenhum interesse Pelo menos na minha opinião Eu acredito que a eleição precisa concorrer da forma mais sadia possível E com todos se respeitando né? E principalmente gente, propostas Nós queremos projeto Pelo menos eu entendo que no Berlândia Esporte chega de blá 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 Conversinha fiada Ah, vai ser isso, vai ser assado Ah, esse ano nós vamos montar um time para não cair Ou time para conseguir vaga em série B E por aí vai né? Eu acho que essa síndrome de piquinês que o Berlândia tem De se contentar com pouco Eu acho que isso tem que acabar Não só por parte da torcida Mas principalmente por parte dos dirigentes O dirigente ele não pode montar um time pensando em não cair Isso aí na minha cabeça não entra E no Berlândia Esporte há muitos anos que é assim né? Que nós montamos times pensando em não cair para o módulo 2 do Campeonato Mineiro Mas enfim, o que nós queremos? Projeto O que é que tem na mão? O que é que cada candidato quer fazer para o clube para os próximos anos? Mas projeto de verdade A gente quer saber quais são as metas do clube né? Porque tem que ter meta Se não tiver meta gente, esquece, não vai dar certo Não deu certo até hoje Não é agora que vai dar Correto? Nesse primeiro vídeo eu não quero me prolongar muito não Virão próximos vídeos Em que nós vamos falar de administração Então vamos falar dos últimos 3 anos do Berlândia Esporte Clube Esse ano, graças a Deus né? Todos, como todos já sabem Nós conseguimos alguns dos objetivos né? Principalmente a vaga na CLP Que era o, na minha opinião Era o mais importante para a gente Para que a gente possa galgar Se manter no cenário nacional né? E assim ficar o ano inteiro né? Em atividade Porque não dá né gente? Com o clube de títulos Trabalhar 3, 4 meses no ano e fechar as portas né? O clube profissional não pode ser assim né? Então pelo menos já conseguimos essa garantia da vaga na CLP do ano que vem Mas para se manter em CLP Para conseguir alguma coisa Numa possível Copa do Brasil Gente Sem projeto Vai cair na mesmice Isso aí eu posso garantir Que vai cair na mesmice Então vamos analisar as propostas de cada candidato Você que vota né? Porque nós aqui do Marché Esportiva nós não votamos né? O pessoal que acompanha a gente O torcedor comum ele não vota né? Mas ele tem a... Ele torce né? Ele é louco por esse time né? Assim como todos nós aqui somos torcedores fanáticos né? E nós queremos que o BN Esportes Clube Chega no degrau mais alto possível Então Vamos... Quem vota Quem tem direito a voto Vamos analisar as propostas Vamos ver o que que Cada candidato vai oferecer para o clube Vai oferecer de... De projeto né? Para o clube Para não... Ficar nessa mesmice que nós estamos Já há tanto tempo Mais de 10 anos né? Nessa mesmice de sempre Sem... Nada de concreto Para que... Para que o clube venha a crescer E... Se fixar no cenário nacional Beleza? Até a próxima para vocês E... Verdão na cabeça Valeu! E aí... Segura... E aí... E aí...